Então estamos agora a chegar aos nossos bangalôs E está ali um senhor de bicicleta que me está a levar Bangalô é muito luxo Aqui em cima do rio Ei, porquê a mãe está à borda? À porta À porta E à borda também, porque isto é muito aguita Muito dinheiro do YouTube já É o 4, moço Estamos, estamos, estou rito ali mesmo Cortem as ervas, assim não vamos, assim não vamos Assim já não dá Assim não dá, cancelem o pagamento Muito rápido O que é que aconteceu, não é?